Música Fala galera do Tecmundo e a gente vai conhecer agora o stand da Samsung aqui na SES 2014. A empresa trouxe um dos maiores stands da feira, a gente vai conferir muita novidade por lá, tem câmeras, tem TVs, tem tablets, smartphones, enfim, muita coisa para a gente ver lá, então vamos conhecer o que a Samsung trouxe aqui para a SES 2014, vamos lá! Música Bom, e a nossa primeira parada aqui no stand da Samsung é a sessão de câmeras, como vocês podem ver aqui a empresa trouxe uma linha ampla de produtos, tem algumas novidades que foram anunciadas na conferência da última segunda-feira, mas aqui a gente tem pelo menos uma dezena de produtos, todos disponíveis aqui para o pessoal testar, para o pessoal conferir, conhecer as novidades e como que funciona. Ali na frente um pouquinho a gente tem alguns modelos de lentes para as câmeras que tem lentes intercambiáveis, então a gente tem aqui uma variedade enorme de lentes disponibilizadas para o pessoal testar, tem um outro pessoal aqui auxiliando os visitantes, então eles respondem a todas as dúvidas, perguntas, questões que o pessoal tem aqui, são todas esclarecidas nessa parte do stand. Música Já aqui do meu lado esquerdo a gente tem a sessão voltada para tablets da Samsung, a gente já tratou anteriormente em vídeos dos dois novos lançamentos da empresa, que é o Galaxy Tab Pro e o Galaxy Note Pro, aqui a gente tem diversos modelos de todos os tamanhos possíveis aqui, para o pessoal conferir de perto, testar, conhecer a nova interface que está presente nesses tablets, então essa área ampla que a gente está vendo aqui, a gente tem pelo menos seis, sete, oito, pelo menos oito balcões aqui, só com tablets da empresa, todos disponíveis aqui para o pessoal acessar, testar, conferir como que é esse novo tablet da empresa. Chegando aqui já na parte central do stand da Samsung, a gente tem uma sessão chamada Samsung Smart Home, eles montaram aqui como se fosse uma residência, a gente tem ali televisão, a gente tem câmeras, a gente tem diversos outros aparelhos da Samsung, todos eles interligados, todos eles conectados de alguma forma, e a ideia é justamente essa, mostrar como é que funciona a tecnologia no dia a dia das pessoas. Então a gente tem ali um aspirador de pó, a gente tem máquina de lavar roupa, a gente tem televisão, smartphone, câmera, diversos produtos que são apresentados aqui, e aqui a gente consegue conhecer, conferir como que isso funciona na prática, no dia a dia, de que maneira eles se integram no ambiente. Já aqui do meu lado direito a gente tem alguns outros eletrodomésticos da Samsung, como aspiradores de pó, ali na frente a gente tem também máquinas de lavar roupa, lá no final a gente tem produtos novos da coleção Chef Collection, que é uma coleção que foi apresentada na última segunda-feira também, e que traz equipamentos para quem quer montar uma cozinha com produtos da Samsung. Então ali a gente encontra refrigerador, fogão, forno de micro-ondas, enfim, diversos produtos a gente encontra ali, e também tem um pessoal esclarecendo as dúvidas das pessoas, então quem tem a curiosidade de saber como é que funciona exatamente uma TV com acesso à internet, por exemplo, pode conferir ali de perto as novidades. Saindo aqui da parte de Smart Home, de casas conectadas da Samsung, a gente entra em uma das partes mais chamativas aqui que a empresa trouxe, e com certeza também uma das partes que mais tem novidades. É a linha de TVs da Samsung, a gente tem TVs aqui com resolução de 4K, com resolução de 8K, temos TVs com tela curva também, e temos até TVs 3D que dispensam óculos, e que você consegue ver dois programas ao mesmo tempo, de acordo com se você está com óculos ou sem. A gente vai passear por aqui para conferir quais são essas novidades exatamente, vamos parar em algumas aqui para vocês terem mais detalhes sobre elas. aqui a gente tem alguns modelos de tela LED, a Series 5 e a Series 6, todos modelos de vários tamanhos aqui da Samsung, todos com uma qualidade de imagem impressionante, então a Samsung montou um verdadeiro corredor aqui com os seus aparelhos de TV, para que o pessoal possa passar e conferir qual é a qualidade de imagem de cada uma delas. Passamos ali por um lugarzinho tumultuado, e aqui a gente tem um paredão aqui com TVs de tela curva, e esse pessoal que está aqui, eles estão explicando justamente qual que é o porquê dessa tendência que a gente acompanha aqui na SES 2014, de TVs com tela curva. A ideia é que elas tenham um formato que torne a visão mais aceitável, mais natural. Segundo eles, a nossa visão, de certa forma, é uma visão curva, e o fato de você ter uma tela de TV que meio que simule esse formato, acaba tornando a visibilidade do conteúdo mais agradável. Bom, chegando no final aqui da sessão de TVs da Samsung, a gente tem algumas das peças que têm atraído maior atenção por parte dos visitantes. Uma delas é essa aqui, que é a UHD TV 55, que ela dispensa óculos 3D, né? Então a gente consegue, quem está aqui pelo menos, não sei se a câmera consegue pegar perfeitamente, mas quem está aqui, a gente consegue assistir imagens em 3D, com muita tranquilidade, sem desfoque, sem nada, sem a necessidade de usar óculos especiais. Bom, aqui a gente tem uma das TVs que mais impressionou a gente aqui na nossa visita, que é uma TV 8K, uma TV com uma resolução altíssima, de 98 polegadas, e o legal é essa imagem que eles estão mostrando, é uma imagem que captura uma espécie de um shopping, né? Quatro andares, e a gente vê muita ação acontecendo, a gente vê muita coisa acontecendo de forma simultânea, sem que isso faça, sem que perca-se a resolução da imagem, né? Então, independente do ponto que você fixa a imagem ali, você consegue ter acesso a uma imagem nítida, uma imagem bem fiel, e a gente pode perceber que eles, volta e meia, destacam alguns pontos ali na tela, justamente para que você foque o seu olhar e veja que, mesmo olhando naquele ponto ali, você não perde nenhum detalhe da imagem. Bom, esse aqui é outro modelo muito impressionante que a gente tem aqui, que é uma TV curva panorâmica de 105 polegadas da Samsung. Esse acho que é o maior modelo que a empresa trouxe para a feira, uma tela de 105 polegadas, e eu acho que dispensa comentários à qualidade de imagem que a gente consegue conferir aqui. É uma das TVs com uma das resoluções mais bonitas que a gente viu aqui na feira. Ela impressiona qualquer um que para aqui na frente. Claro que as imagens que eles exibem aí colaboram bastante para isso, né? Elas exploram bastante os contrastes de cores, mas sem dúvida nenhuma, de todas as TVs que a gente viu aqui, essa está, se não é a principal, está entre as principais que mais impressionaram a gente aqui na feira. Aqui a gente tem outro modelo bastante interessante, que é o modelo 3D Dual View. Ele não é um modelo novo, ele já havia sido lançado no meio do ano passado, mas o grande diferencial dele é o fato de que ela consegue exibir duas imagens diferentes ao mesmo tempo. Então como é que isso funciona? Você coloca os óculos 3D, quem está com o óculos 3D acaba vendo uma imagem. Quem está sem o óculos acaba vendo uma outra imagem. Isso permite que duas pessoas, por exemplo, consigam assistir dois programas de forma simultânea. É meio complicado de mostrar isso na câmera, né? Seria necessário que a gente tivesse algum tipo de efeito, colocasse os óculos 3D na lente, alguma coisa assim, para que isso pudesse funcionar. Mas a ideia é justamente essa, que duas pessoas ao mesmo tempo consigam ver programas diferentes na mesma tela. Bom, e agora a gente está diante aqui da Bandable TV, que é uma TV anunciada também na última segunda-feira pela Samsung. Ela é uma TV, a exemplo daquela da LG, que a gente já mostrou, ela é uma TV que conta com tela curva. E essa tela, ela se curva, como a gente pode ver ali. Basta pressionar um botão no controle remoto, o aparelho passa de tela plana para a tela curva. Essa é uma tendência também que tem sido apresentada aqui na SES 2014. Tanto Samsung quanto a LG trouxeram essa novidade. Então, fica aí a critério do consumidor escolher qual marca que ele vai apostar. Esse modelo também é exemplo do modelo da LG. Não tem data para chegar ao mercado. O que está sendo exibido aqui na feira são protótipos. E a gente não tem ideia de preço também que ele vai ser disponibilizado para o consumidor final. Bom, e aqui a Samsung montou o que é uma espécie de uma orquestra com as suas televisões de tela curva. Então, a gente tem ali ao fundo diversos modelos de TV da Samsung, cada um deles mostrando um determinado ponto da imagem e de forma que pega toda a orquestra tocando execuções aqui de canções ao longo de todo o dia. E, por fim, a gente tem aqui um outro modelo de TV, um modelo com tela de 85 polegadas, Ultra HD TV, com resolução 4K, que também impressiona pela forma de quadro que ela tem no seu visual no entorno aqui. Bom, galera, esse foi o stand da Samsung aqui na SES 2014. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo a gente vai conferir outros stands por aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.